Oi, Gabriel, boa tarde. É o cara que, segundo a polícia e a justiça, matou a própria filha, participou da morte da própria filha, Isabela Nardone. Quer dizer que agora, muito provavelmente, o cara será colocado em liberdade praticamente, Gabriel? Muito boa tarde, pessoal. Danilo Lobato, Joel da Atena, e aos ouvintes também da Rádio Bandeirantes. Exatamente. É bom antes da gente passar pela decisão que atestou que, de fato, o Alexandre Nardone teria essa condição de sair da cadeia para progredir para o regime aberto. O Ministério Público de São Paulo já tinha justificado, na semana passada, ser contrário a essa decisão. Na época, assim como agora, a defesa do Alexandre Nardone apontava a questão do seu bom comportamento carcerário como um argumento para que ele progredisse ao regime aberto e, na ocasião, o Ministério Público afirmou que isso não seria um mérito, mas sim uma obrigação de todos os detentos e se colocou contrário a isso. No entanto, ontem, o Alexandre Nardone passou por exames que, então, atestaram ali, através de uma avaliação de uma psicóloga, que ele, sim, tem um bom comportamento e ausência de contraindicações psiquiátricas. Foi o que colocou no documento a mulher que avaliou, a psicóloga Daniela Marcondes de Borja Machado, que atestou, então, que ele demonstrou uma postura adequada, se apresentando calmo, com discurso coerente e bom contato interpessoal. A psicóloga ainda colocou nesse atestado que passa para que o Alexandre Nardone possa, sim, progredir ao regime aberto, que ele não tem traços de agressividade e impulsividade fora dos padrões. O Alexandre Nardone relatou ainda, juntamente com sua defesa, que tem um projeto de ir no regime aberto e ir morar com seu pai na capital paulista, em São Paulo, seus filhos e a esposa, né, a Ana Carolina Jatobá, essa que já reside, inclusive, na mesma residência, neste momento, do pai, do Alexandre Nardone. E já em 19 de abril, o assistente social Adriana Campos havia relatado que a postura de Nardone se mantém inalerada frente às regras institucionais e seu comportamento, diz ela, é ótimo, junto ao corpo funcional e dos seus colegas de cárcere. E, ao fim do relatório conjunto, toda essa equipe multidisciplinar concluiu, então, que ele tem capacidade de criar e manter vínculos, ou seja, ele poderia, sim, de fato, ir para o regime aberto. A gente espera aí a conclusão desses próximos capítulos, mas aquilo que o Ministério Público havia dito, né, que era contra e precisava, sim, de exames periciais, exames clínicos do Alexandre Nardone, para saber mesmo a capacidade dele de progredir para o regime aberto, esse laudo saiu de forma positiva para o Alexandre Nardone, que, como vocês lembraram, foi preso por um crime absurdo, né, ele jogou a filha, a Isabel Nardone, do alto de um prédio, ainda em 2008. Pois é, o Gabriel, é legal estar dentro da lei, mas é totalmente imoral, inaceitável, né. Há alguns crimes que não deveria haver a mínima possibilidade de progressão de regime, sabe. Principalmente um crime que o cara mata a própria filha, pelo amor de Deus, que ser é esse? Como é que a gente, como sociedade, ainda consegue conceder um benefício para um cara tão cruel, tão terrível como esse sujeito aí? Pois não, Gabriel? Não, eu ia complementar até a fala de vocês, que essa informação, né, esse laudo do Alexandre Nardone, vem ainda semanas depois daquele debate, que ainda é um debate, da questão das saídinhas, de qual o Alexandre também foi muito beneficiado durante esse tempo que ele esteve preso, né. São coisas, são questões, são decisões, claro que passam pelo Poder Judiciário, mas que acaba revoltando, trazendo um sentimento de injustiça à sociedade civil. Com toda certeza. Bom, isso ainda será apreciado. Houve o laudo, agora cabe à Justiça apreciar esse laudo e decidir. Mas muito provavelmente, como faz parte das leis, deve tomar uma decisão favorável para ele. Essa é uma tendência, né, Gabriel? É, a tendência é que o processo se encaminhe por esse caminho, já que agora o Alexandre Nardone, a defesa do Alexandre Nardone, apesar, né, eu gosto de reiterar a posição do Ministério Público contrário, no primeiro momento, à sua saída da cadeia, por conta da gravidade do seu crime e tudo mais, mas agora a defesa do Alexandre Nardone tem em suas mãos, é uma arma, entre aspas, muito importante para continuar, hein, com a progressão ao regime aberto, que é esse laudo pericial assinado por psicólogos da própria instituição. Terrível. Gabriel Campói, diretamente aí da Band Vale, muito obrigado, um abraço para você, viu? Fica com Deus aí, bom trabalho, meu amigo. Um grande abraço, pessoal, uma boa tarde para vocês. Bom trabalho por aí, Gabriel, obrigado. Intervalinho, esse é o Bora Brasil, você aqui na Rádio Bandeirantes, espera aí, a gente já volta. Rede Bandeirantes de Rádio. Relativamente de Rádio Bandeirantes –